No dia 7 de dezembro, a Igreja celebra o dia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio nasceu em Treves, atual Alemanha, no ano de 339, século IV. Em Roma, estudou Direito e Retórica, dedicou seus estudos das Sagradas Escrituras, se tornando especialista da doutrina cristã. Pai da liturgia ambrosiana, sua imagem é símbolo de liberdade e pacificação para o povo de Deus. Morreu em Milão, em 397. Minha oração. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Ambrósio, concedemos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Ambrósio, rogai por nós. Amém. 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 Amém.